A CIDADE NO BRASIL Mas por norma faço sempre dentro de flexibilidade e escalas É a base do meu aquecimento Existem vários livros, livros muito bons, como exercícios de aquecimento Como o Semanal do Trompista, como o livro de exercícios do José Bernardo Silva Entre outros E o que eu costumo fazer é ir buscar alguns desses exercícios E fazê-los às vezes à minha maneira Adaptar algumas das coisas Para tentar sempre, de certa forma, no nosso aquecimento Ter um bocadinho de tudo Termos registro grave, termos registro médio, termos registro agudo Termos articulações diferenciadas Staccato, ligado, tenuto Tentar explorar sempre um bocadinho Daquilo que nós vamos precisar depois no dia-a-dia Para tocarmos as peças, os estudos As nossas passagens na orquestra Vamos começar, espero que gostem Portanto, eu costumo começar sempre por tocar escalas cromáticas Em ligado Vindo sempre para o registro mais grave da tropa Costumo começar sempre pelo registro mais grave Até para não forçar muito a mocadura Para abrir bem a garganta E superar bem Então, escalas cromáticas Começo em Dó E venho até fácil de sonido grave Depois de chegar ao fácil de sonido Volto outra vez a Dó E faço todas as escalas cromáticas A subir até à oitava superior E por aí fora Até chegarmos ao Dó Na oitava acima Esta é a primeira fase do meu casimado Como eu disse há pouco Liberta-me bastante a mocadura Liberta-me bem o ar Faz com que sopre com uma constância Sempre muito regular E movimentar bem o ar Portanto De seguida Eu costumo passar para a flexibilidade Em trompa-sid-mol Portanto, começo em Ana Cruz Com nota Dó E faço Dó-Fá-Dó-Fá-Lá-Dó Deixo E depois até ao Fá superior Ou seja E o Seguire em staccato É a mesma coisa E por aí fora Restantes as posições Até chegarmos ao Fá-Sid-mol Tudo em trompa-sid-mol Uma das coisas Que eu também gosto De variar no aquecimento É As duas trompas Que nós utilizamos A trompa-sid-mol E a trompa-fá A trompa-fá É bom utilizar No aquecimento Porque faz com que Superemos com mais intensidade Pois como é um tubo maior Um tubo mais fechado A trompa-fá Obrigamos-nos A ativar mais o ar E a direção do ar Portanto eu costumo fazer Em trompa-fá Harmónicos Claro E o primeiro exercício Que faço É em ligado Portanto A série de harmónicos A começar em Dó Até Dó Voltamos abaixo Até Mi Voltamos abaixo Até Sol Vem o que a gente sacat Vem o que a gente sacat � Shí E Música E as restantes posições, Lá, Lá bemol, Sol, Fá sonido. Todas as posições entram para Fá. Portanto, depois disto, ainda mantendo a trompa Fá, vou fazer saltos. Não podemos deixar de tocar saltos, de fazer as distâncias dos saltos, porque é algo que na trompa aqui é muito exigente e muito difícil de fazermos. E, portanto, é sempre bom incluir no nosso aquecimento. Com os mesmos harmónicos, trompa Fá, a começar no Dó, ligar. Estacado. 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 sempre esta sequência de posições tanto na trompa Fá como na trompa de Simol as posições dos harmónicos portanto, depois disto a partir daqui eu começo a servir um bocadinho para o registro agudo, como já estou mais quente o lábio já está a trabalhar há algum tempo faço então um exercício também com os harmónicos até chegarmos à região mais aguda da trompa eu costumo fazer só em ligado este exercício e começo no Fá grave trompa Fimol até ao Lá agudo e venho para baixo com todos os harmónicos e por aí fora, restantes posições neste exercício o que eu tento fazer é forçar o mínimo possível a embocadura ou seja, tirar pressão à medida em que vamos esperando fazer o movimento de enviar mais ar para dentro da trompa e tirar força da embocadura este exercício este exercício pelo menos comigo funciona bem eu que me costumo tocar na região mais grave da trompa quando preciso trabalhar mais o registro agudo é um exercício que me faz muito bem e que eu sinto que me faz evoluir e que me faz tirar força da embocadura e ter mais resistência também depois disto eu faço um bocadinho de escalas às vezes faço escalas duas oitavas normalmente ligado ao staccato outras vezes faço alternado de forma diferente faço por exemplo a começar na fundamental a ir à terceira da fundamental quinta até chegar à oitava ou seja para ser mais fácil de perceberem e depois a mesma coisa sim 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 mol faço até faço sonido grave porque este exercício também me ajuda a ter a trabalhar a articulação principalmente em staccato no registro mais grave da trompa e depois claro começo outra vez no dó até ao dó grave e sigo até ao dó agudo é algo que também eu sinto que me faz muito bem e que me ativa o staccato logo desde o aquecimento para finalizar costumo também costumo também pôr um bocadinho de trilos e então insiro os trilos juntamente com as escalas ou seja começo no fácil sonido grave gravíssimo neste caso não é? o fácil sonido mais grave que nós temos no nosso instrumento e faço na segunda oitava o trilo em trompa fá Música 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 Amém. E por aí fora até chegarmos ao sol agudo. Isto é o que eu costumo fazer todos os dias, logicamente que não sigo esta regra, estes exercícios iguais todos os dias, vou variando, uns dias faço uns, outros faço outros, outros exercícios para além destes que eu abordei aqui, mas basicamente não fogem muito disto que eu fiz, porque realmente é aquilo que eu sinto que me faz ficar pronto para um ensaio com piano, eu sinto que é um aquecimento bem completo e que faço tudo aquilo que vou precisar no meu dia-a-dia para o meu trabalho. Bom, e é isto, espero que tenham gostado e que tenha servido de aprendizagem para muitos vídeos de vocês. Obrigado, até à próxima. Obrigado. 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 Obrigado.